Ficou uma imagem bonita, né? Exatamente. Olha, olha. Desfragatas. A ilha fiscal. E ele é curto. Olha, eu fiquei uns 3 anos sem vir aqui. Nossa. Eu trabalhava ali do lado. Aí, depois eles tiraram aqui. Nossa, ele ficou bonito ali. Tiraram. Tiraram tudo. É, tiraram. Ficou show de bola. É, já tava na pista. Aí, olha. Tchau, tchau.